Produto de mil flashes úteis De muita informação Pega experiência e soma a digestão E vai criar Vá se transformar em inventar Como essa canção Já no caminho do não sei Sou sereno a introdução De um novo horizonte Bem além do que se pode ver Do que se conhece ou pode ter Qual o portal da criação Leva um tapa na mão Ah, que pesadelo Vida sempre escorre a tinta Há quem pense que estragou Mas acidente em beleza E mostra pro pintor A cor Que ele não via do outro ar Nem imaginava o pau E o que viu não alcança A verdade está dando certo Tá chegando perto Mas não sei não Guerra tanto esfrisa Que seu Deus é a razão E o que viu não A verdade está dando certo E o que viu não A verdade está dando certo E o que viu não A verdade está dando certo A verdade está dando certo E a verdade está dando certo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.